O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? A metida de bola. Procurou alguém ali na frente. Deixou todo mundo pra... A batida! Gol! Gol! Um gol espetacular! Golaço com muita categoria! Que golaço! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Não tem coisa mais bonita no futebol que um jogador de categoria, de elegância e inteligência. É pra aplaudir e impeça a jogar. Não tem coisa mais bonita no futebol. Não tem coisa mais bonita. É pra alza. É pra afirmar. Não tem coisa mais bonita.